Uma colisão frontal entre um carro e uma van deixou uma pessoa morta e outras três feridas. O acidente aconteceu na noite deste domingo 10 de julho, na rodovia SC370, em Urubici, na Serra Catarinense. Segundo informações, era por volta das 22h30, quando na altura do quilômetro 79 da rodovia aconteceu o acidente fatal. Com a força da batida, o condutor de um veículo Citroën C3 ficou preso às ferragens do carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente antes da chegada dos socorristas. A vítima tinha 44 anos e estava sozinha no carro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, na van havia três ocupantes, o motorista e dois passageiros. As vítimas sofreram vários ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São José, em Urubici. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML e as causas do acidente serão apuradas pela polícia.